Olá, eu me chamo Dayan Siebra, seja bem-vindo a mais um vídeo. Tá tudo bem com você? Comigo está tudo ótimo, tudo incrível? Você tem experimentado grandes mudanças na sua vida? Porque só o que eu escuto é muita gente mudando de vida com os conteúdos do nosso canal. Você tá duvidando? Então olha os comentários aqui do vídeo, tá bom? Quem estiver experimentando grandes mudanças, perdendo peso, melhorando a disposição física ou intestino, escreve aqui embaixo pra gente começar a saber o que tá acontecendo na tua vida. E se você quer esses benefícios pra sua vida e pra outras pessoas que ainda não tem, chama essas pessoas pra se inscreverem no nosso canal. E se você ainda não é inscrito, começa aqui se inscrevendo, desce, se inscreve no canal, verifica o teu sininho e deixa logo o teu like no nosso vídeo. O teu like é muito importante pro crescimento do canal. Bora pro nosso conteúdo de hoje? Hoje vamos falar sobre o ex-vilão. É ex, não é mais vilão não, que é o ovo. E isso, o ovo é o mocinho, é o super-herói das dietas. O ovo, de uma forma muito errada, foi apontado como vilão. Isso na época que eu era criança, eu queria muito comer ovo, mas minha mãe só deixava um por dia, porque senão aumentava o colesterol. E o pior é que o tempo foi passando e nem o colesterol passou a ser mais uma coisa tão ruim, e nem o ovo passou a ser mais ruim. Pelo contrário, colesterol é importante, desde que não sejam os triglicerídeos, e o ovo é incrível. Agora o ovo precisa ser preparado da maneira correta, porque a fritura, o óleo vegetal fritando o ovo é que é o problema. O ovo é fonte de proteínas, vitaminas, principalmente vitamina A, D, E, B12, riboflavina e ácido fólico, e ainda tem zinco, cálcio, selênio e ferro. Então como é que poderia fazer mal um alimento com tanta coisa boa? Então você só não pode fazer o ovo com muito óleo, aliás, óleo vegetal de forma alguma, e nem comer muito ovo. Três ovos por dia já tá de bom tamanho, certo? Três ovos por dia. Não vai cair nessa onda de comer de forma exagerada também não, que você vai exagerar a taxa de proteína no teu corpo. A não ser que você seja um atleta de alta performance, um atleta de MMA, um atleta de triato, é outra história, o teu nutricionista vai calcular toda a taxa de proteína que você precisa por dia, baseado no teu exercício, na tua dieta. Mas de um modo geral, dois, três ovos por dia está ótimo. De preferência, coma o cozido. Nós temos vários vídeos sobre ovos no canal, você pode verificar vários deles, sair fazendo maratona da Ian Siebra vai ser muito melhor. Mas, Dayan, o que é que acontece se eu comer três ovos por dia? Eu quero saber! Você tá ansioso, né? Tá ansiosa. Calma. Você não tem paciência não, né? Então vamos lá pra vocês não ficarem muito ansiosos. Eu vou passar pra vocês nove benefícios que vocês vão conquistar se começarem a comer três ovos por dia. O primeiro deles é a melhora da visão. Os ovos são ricos em luteína. E a luteína é conhecida por manter a saúde da visão. Existem suplementos à base de luteína que os oftalmologistas passam. Dessa forma, você vai ter a sua visão mais nítida por mais tempo. É claro, se não tiver outros problemas de saúde. A luteína também protege a retina dos raios ultravioletas. Só por esse motivo, você já deveria comer ovo. Mas tem mais oito benefícios. Segundo benefício, ele fortalece os dentes. Como eu falei no começo desse vídeo, o ovo tem vitamina D. Vitamina D ajuda no controle da hipertensão, controle do peso e prevenção da osteoporose e muitas outras coisas. Tudo que melhora osso, melhora dente. Então vitamina D é importante e tem no ovo. É claro que a melhor forma de obter essa vitamina é através do sol. Mas não tem nada de errado você aumentar seus níveis de vitamina D através da alimentação também. O terceiro benefício faz bem para a pele, para os cabelos e para o fígado. A falta de ácido fólico no organismo, principalmente das mulheres que precisam engravidar muitas vezes, é muito comum. Principalmente que as pessoas tenham uma baixa ingestão de alimentos ricos em ácido fólico. Mas se você ingerir três ovos por dia, os seus níveis de ácido fólico vão melhorar. Todos esses tecidos, tanto da pele, quanto do tecido capilar, quanto o fígado, precisam de ácido fólico. Quarto benefício, ovo reduz o risco de doenças cardiovasculares, ou seja, infarto e AVC. Que ironia do destino, antigamente ele que causava, né? Pois é, a ciência muda, gente. Medicina é igual a amor, nem sempre, nem nunca. Mas uma equipe de pesquisadores do Canadá mostrou que pessoas que comiam mais ovo tinham menos risco dessas doenças, de infarto, AVC e também de câncer. Então quando falarem para você que ovo faz mal ao coração, é mentira. Quinto benefício, ovo ajuda a queimar gordura. Dessa vez foi uma pesquisa americana. Essa pesquisa americana mostrou que pessoas que usavam a dieta rica em alimentos saudáveis e ovo, principalmente no café da manhã, fez com que as pessoas perdessem duas vezes mais o peso do que só a pessoa comendo dieta saudável. Ou seja, comer de forma saudável é uma coisa. Comer de forma saudável e colocar ovo, você potencializa duas vezes o emagrecimento. E eu posso afirmar isso para vocês, porque o ovo causa uma saciedade por mais tempo. E aí você vai evitar o famoso lanchinho no meio da manhã e no meio da tarde. Sexto benefício, retardar o envelhecimento. Os aminoácidos que existem no ovo, eles ajudam a regenerar e a produzir novas células. E o envelhecimento acontece porque a gente, cada vez que vai envelhecendo, precisa de vitamina D. A vitamina D é importante nesse processo de troca celular. Só que as pessoas não comem alimentos com vitamina D, não pegam mais sol e a gente vai precisando de uma dose diária de vitamina D. E só para você ter uma ideia, pessoas acima de 60 anos precisam de uma dose de 10 microgramas por dia. E no ovo nós encontramos 0,7. Já é um bom caminho, já é uma fonte consideravelmente rica. Sétimo benefício, melhora o sistema imunológico. Comer 3 ovos por dia te protege contra infecções, principalmente bactérias e vírus. Claro que você não está imune da não pegar infecção de forma alguma, mas ajuda a proteger. Só para você ter uma ideia, a quantidade de selênio que tem no ovo é 22% da quantidade diária que você precisa. E o selênio vai ajudar a melhorar o seu sistema imunológico. Oitavo benefício, melhora a fertilidade. O ovo também é fonte de vitamina E, que melhora a qualidade do esperma. Ou seja, melhora todo o processo. E o ovo é bom para a gente desde o começo, lá na gravidez. Quando a gente é pequenininho, na barriga da nossa mãe, para formar um tubo neural, a gente precisa de ácido fólico. E o ovo tem. Nono benefício, melhora a memória. A gema do ovo possui um aminoácido chamado colina. E a colina é um grande aliado do cérebro. Explicando um pouquinho melhor. A colina melhora os sinais que um neurônio, que é uma célula nervosa, passa para outra. Quem aqui nunca esqueceu quando deixou a chave do carro em algum lugar? Quem nunca esqueceu aqui alguma coisa dentro da geladeira que não era para ficar lá? Quem aqui nunca deixou o leite fervendo? Quem nunca chegou? Ai meu Deus! E o leite estava fervendo. Então comece a adicionar colina na dieta que está dentro do ovo. É uma excelente maneira de melhorar a memória. Não só a memória, mas a capacidade do cérebro de responder aos estímulos. Então comece a comer ovo e dê para o marido também. Não é só você que vai ficar bem não. E você maridão, dá para a mulher também. Dessa forma, finalmente seu marido não esquecerá mais a data do casamento de vocês. E você maridão, isso é um investimento. Porque sua mulher não vai ficar mais de cara feia. A pergunta é, você gravou os 9 benefícios que você vai conquistar comendo 3 ovos por dia? Anota aí. Melhora da visão. Fortalece ossos e dentes. Faz bem a pele, cabelo e fígado. Reduz o risco de doenças cardiovasculares. Ajuda a queimar gordura. Retarda o envelhecimento. Melhora o sistema imunológico. Melhora a fertilidade. E qual é o último mesmo? Estou brincando, gente. Melhora a memória. E assim, comer de forma saudável é o melhor método para você ter saúde. Não só ter saúde, mas evitar várias doenças. E foi para isso que eu criei para você um ebook completo de jejum intermitente. Nesse ebook eu explico o que é o jejum saudável. Como ele deve ser feito e o que você vai conquistar com ele. De bônus, receitas saudáveis. E vão te ajudar a queimar mais gordura. Agora você não tem mais desculpa para continuar com aquele bucho. Se é que você tem. Não sei se você tem. Acompanhe as dicas aqui do canal. Adquira os conteúdos que eu fiz com carinho para você. Que eu te garanto que seus resultados serão muito bons. Mas faça a sua parte. O link está aqui na descrição desse vídeo. E compartilhe esse vídeo com todos os seus grupos de WhatsApp. Para você melhorar a vida de várias e várias e várias pessoas. Viva com saúde. Viva com paixão. Com Deus no coração. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.